como tratar e curar varizes. Veias inchadas, torcidas e ampliadas visto sob a pele, conhecidas como veias varicosas, pode causar dores, bem como constrangimento. O enfraquecimento das válvulas faz com que o sangue para a piscina, estendendo-se a veia e fazendo com que sobressaem através da pele. Como uma criança curiosa, você pode se lembrar olhando para as meias grossas de um parente mais velho no azul, veias nudosas que encontram-se sob a pele como cobras irregulares. Conhecido como varizes, estes vasos sanguíneos, que retornam sangue das pernas para o coração, são realmente um sistema mais superficial. Tratar varizes Você pode descobrir quão graves suas varizes são por discutir resultados de um ultrassom com o seu médico. Juntos, você vai encontrar as melhores opções de tratamento para o seu caso individual. Estas podem incluir Escleroterapia Trata-se de um tratamento por injeção de solução salina indolor que provoca o colapso da veia de modo a que ele possa, em seguida, ser reabsorvida de volta para a corrente sanguínea. Geralmente recomenda escleroterapia para pequenas e médias varizes. Tipos de escleroterapia para o tratamento de varizes incluem A menos invasiva e mais avançado, assistida por laser. Espuma escleroterapia, para maiores veias, mais difíceis de tratar. E guiada por ultrassom escleroterapia, para grandes veias e profundas que, uma vez necessidade de tratamento cirúrgico, A vantagem de escleroterapia é que pode eliminar as varizes sem dor ou perda de tempo. A desvantagem é que a técnica pode não funcionar para maiores e mais extensos veias, varicosas. Você também pode ter que voltar para tratamentos de acompanhamento a fim de que suas veias para desaparecer completamente. Plebetomia, também chamado de veia stripping, Este é um procedimento cirúrgico no qual o cirurgião faz pequenos cortes perto da veia danificada e remove a veia inteira. Os médicos às vezes não plebetomia em conjunto com outros procedimentos, como a ablação. A principal vantagem do plebetomia é que é um tratamento permanente porque a veia afetada é totalmente removida, diz o Dr. Gasparias. Mas, como qualquer procedimento cirúrgico, ele vem com alguns riscos e requer mais tempo de recuperação do que os métodos menos invasivos de tratamento de varizes. Abulação térmica, também chamado ablação por radiofrequência, Abulação térmica, que tem sido em torno de cerca de uma década, envolve o uso de laser ou energia de radiofrequência para aquecer o interior da veia. Abulação térmica tende a funcionar bem como um tratamento de varizes, diz ele, mas pode causar um pouco de contusões e desconforto para a primeira semana. Veias geralmente tornam-se menos visível dentro de uma a duas semanas. O procedimento requer alguma anestesia local. Mas a maioria das pessoas tem pouco de dor após o procedimento e pode retornar às suas atividades normais. Abulação não térmica, é basicamente a mesma que a ablação térmica, mas em vez de calor, usamos uma droga potente que destrói a veia mais permanente. O segundo tratamento de ablação não térmico para as veias varicosas, chamado sistema venasial, usa uma cola para desligar a veia. Tratamento de varizes. Varizes nem sempre precisam de tratamento. Se suas veias varicosas não estão causando-lhe desconforto, você pode não precisar de ter o tratamento. Tratamento de varizes é normalmente necessário. Para aliviar os sintomas, se as suas varizes estão-lhe causando dor ou desconforto. Para tratar complicações, como úlceras de perna, inchaço ou descoloração da pele. Por razões estéticas, mas este tipo de tratamento é raramente disponível no SNS, para que normalmente vai ter que pagar por isso deve ser feito de forma privada. Se o tratamento for necessário, o seu médico pode recomendar primeiro até seis meses de autocuidado em casa, incluindo usando meias de compressão, fazer exercícios regularmente, evitando-o em pé por longos períodos, e levando-a à área afetada quando em repouso. Meias de compressão Meias de compressão são especialmente concebidos para apertar firmemente as pernas para melhorar a circulação. Elas são muitas vezes mais apertada no tornozelo e ficar gradualmente mais flexível como eles vão mais para cima a sua perna. Isso estimula o sangue a fluir para cima em direção ao seu coração. Vestindo meias de compressão Se meias de compressão estão causando a pele em suas pernas se torna seca. Tente aplicar um creme hidratante, emoliente, antes de ir para a cama para manter sua pele úmida. Cuidar de meias de compressão Meias de compressão deve ser lavada à mão em água quente e seco, longe do calor direto. Abulação endotérmico Um dos primeiros tratamentos oferecidos será geralmente abulação endotérmico. Isso envolve o uso de energia quer a partir de ondas de rádio de alta frequência, abulação por radiofrequência, ou lasers, tratamento com laser endovenoso, para selar as veias afetadas. Abulação por radiofrequência A ablação por radiofrequência envolve o aquecimento da parede de sua veia varicosa utilizando energia de radiofrequência. A veia é cessado através de um pequeno corte feito um pouco acima ou abaixo do joelho. Tratamento com laser endovenoso Tratamento com laser endovenoso envolve ter um catéter inserido na veia e usando uma ecografia para guiá-lo para a posição correta. Um pequeno laser é passado através do catéter e posicionado na parte superior da sua veia varicosa. Escleroterapia com espuma guiada por ultrassom Este tratamento envolve a injeção de espuma especial em suas veias. A espuma cicatrizes das veias, que vê da luz fechados. Este tipo de tratamento pode não ser adequado se você já teve trombose venosa profunda. Escleroterapia pode também causar efeitos colaterais, incluindo coágulos de sangue em outras veias da perna, dores de cabeça, dor na região lombar, muda para a cor da pele, por exemplo, manchas marrons sobre onde as veias tratadas foram desmaio, Problemas de visão temporários Cirurgia Cirurgia de varizes é normalmente realizada sob anestesia geral, o que significa que você vai estar inconsciente durante o procedimento. Ligadura e descascamento Um arame fino, flexível é passado através da parte inferior da veia e, em seguida, cuidadosamente puxado para fora e removidos através do corte inferior na sua perna. Cremes e comprimidos Se meias de compressão não são a avenida para você, você pode tentar um creme ou verte conter cujos ingredientes incluem remédios de circulação de ervas como o extrato de calêndula, conhecido por suas capacidades de anti-inflamatórios, e vitamina. Cremes e comprimidos Cremes e comprimidos